A gente vai voltar, porque é legal você falar esse começo teu de empresa, né? Mas eu lembrei, como que eu tive o Facebook na minha vida? Eu trabalhei numa empresa e eu já... Olha só, calma, isso foi em 2010, 2011. É, 2010 que começou a estourar. Eu já tive a mesma ideia que você, o Chico vai contar. Só que eu não executei. Lá na empresa eu tinha dois bons amigos. Aí, um dia, eu descobri que eu tinha um Facebook que não era meu. Que os caras criaram pra conversar com as meninas. Com umas 300 pessoas. Ficar conversando com elas e como se fosse uma outra, um terceiro assim. Não, como se fosse você. É, com a minha foto e tal. Aí eles tinham pedido, adicionado toda a empresa. Mentira! A gente criou uma edição. O que foram vocês? É, ele e um outro colega nosso que criaram isso. Até que eu descobri. Aí você pegou sua conta e já tava feita ali, né? Exato. Aí entregou pronto. Exato. Eu sabia que eles não iam me dar a senha. Eu falei, não, eu também, deixa eu ver e tal. Aí me deram a senha. Eu troquei na hora e opa, agora esquece. Não, a gente deu, a gente deu. O Duro foi falar pra minha mulher, pra Silvana, essa lista enorme de mulheres aqui. Porque, imagina, a gente adicionou nos nossos celulares e os nossos contatos também fizeram parte da rede dele. Tanto que eu adicionava na rede dele amigos meus. E aí, um dia ele foi lá e pediu assim, a gente deu de boa. E aí, assim, nasceu seu Facebook. É, que já tá abandonado também. E com um monte de gente que são amigos... Meu, dele, do Dião. De todo mundo que... Meu, a gente adicionava, velho. E nosso objetivo era adicionar e deixar o Chico popular. E aí, a gente trocava ideia mesmo. Não, aí depois eu peguei um pouco... Gostei do negócio. Aí eu fui olhar, assim, os convites que eles tinham enviado e que as pessoas não tinham aceito. Ainda pendente, Flora. Acabou, meu, a Carol não me aceitou. Tipo, três anos que a Carol não me aceita aqui no Facebook, cara. Não, e era muito engraçado porque foi uma ideia que a gente teve, sei lá, todo mundo tinha Facebook. Todo mundo tinha Facebook. Menos o Chico. Aí nós falamos, cara, vamos criar. E aí nós pegamos os dados dele mesmo, foto... Ganados. Montou. E montamos lá, velho. Trampo na Red Bull e aí... Mas vamos voltar pra Carol. Começou a adicionar. Estamos falando demais da gente. Tá vendo? Foi a mesma ideia que você teve. Eu tive lá atrás, só que... Só no escalô, né? Só no escalô. É, exatamente.